Será que existe uma bolha imobiliária ou vai acontecer ainda aqui em São Paulo? Hoje nós vamos mergulhar numa reflexão sobre o mercado imobiliário de São Paulo. A cidade está repleta de lançamentos. Será que isso pode impactar negativamente nos investidores de imóveis? Será que esse é o momento de você começar a investir em imóveis ou de você aumentar o seu investimento nos imóveis aqui em São Paulo? Pois é, nós estamos no epicentro dos grandes lançamentos aqui na cidade. E aí, uma pergunta que não quer calar. Como isso vai impactar lá no futuro para as pessoas que estão investindo em imóveis? Pois é, a expressiva quantidade de lançamentos que estamos vendo em todas as regiões de São Paulo deixa uma pergunta no ar para todo mundo que quer investir ou que já investe. Daqui a alguns anos, com essa quantidade enorme de estúdios e um dormitório, dois dormitórios que estão lançando, como vai ficar isso na hora de alugar o seu imóvel? Partindo desse princípio e também com essa dúvida que eu sempre tive, eu resolvi fazer umas pesquisas que eu vou apresentar para você agora. Antes de tirarmos conclusões precipitadas, é legal a gente ver o outro lado da moeda. Como está o crescimento populacional da cidade de São Paulo? Esse é o primeiro ponto. O censo de 2022 apurou que teve um grande aumento de população nos últimos anos. E esse aumento vem crescendo cada vez mais no estado de São Paulo. A primeira coisa que a gente tem que saber é se está aumentando o número de pessoas que vão querer alocar no futuro. E sim, está aumentando e muito a população de São Paulo. E essa explosão demográfica não é só um contrapeso à grande expansão imobiliária em São Paulo, mas também representa um grande impulso para a demanda de locação aqui na cidade. Como vocês estão vendo no censo de 2022, com mais de 44 milhões de habitantes, a cidade tem um quinto da população do Brasil. Esse salto representa um aumento de 7,6% para o estado, com um crescimento de mais de 3 milhões de habitantes. Então, como vocês podem ver, a cidade ainda está em franca expansão no quesito de população. Ainda temos grande crescimento populacional. Isso já é o primeiro ponto. Agora tem um segundo ponto, que é a quantidade de eventos que tem em São Paulo. São Paulo se destaca como sendo o maior polo de eventos do Brasil. São shows, congressos, feiras, tudo o que acontece no Brasil, acontece principalmente aqui em São Paulo. Com isso veio uma pergunta. Como isso impacta diretamente na locação dos imóveis, dos investidores aqui em São Paulo? É claro que impacta a locação de curta temporada. A equação é bem simples. Quanto mais eventos tem em São Paulo, que cada dia cresce muito mais, cada ano tem muito mais eventos em São Paulo, quanto mais eventos em São Paulo, mais pessoas precisam estar em São Paulo. Então vai precisar de muito mais apartamentos, muito mais moradias, com locação de curta temporada. Mesmo assim, ainda ficamos na dúvida. Será que esse crescimento de eventos em São Paulo pode suprir essa quantidade de lançamentos que está acontecendo a todo momento aqui em São Paulo? Para isso, tem uma outra pesquisa que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa de quantas pessoas por ano vêm aqui para São Paulo em decorrência desses eventos. Você sabe quantas pessoas vêm por ano? São mais de 30 milhões de pessoas que vêm para São Paulo em decorrência aos eventos. Então, veja bem, temos dois fatores. Primeiro, o aumento populacional da cidade, que naturalmente acontece todos os anos. Então mais pessoas precisam de moradia. E o segundo ponto é, mais de 30 milhões de pessoas vêm por ano aqui para São Paulo em decorrência aos eventos. Pensando nessas pessoas que vêm para os eventos aqui em São Paulo, seja de fora do Brasil vindo para São Paulo, ou então de outras regiões vindo para São Paulo, eu fiz uma outra pesquisa para saber um pouco mais sobre isso. Existe um mercado de locação de curta temporada, que todos falam que é o Airbnb. Tem outras formas de locação também, mas o mais conhecido é o Airbnb. Eu fiz uma pesquisa em sites confiáveis. Nessas pesquisas eu constatei que o valor médio que uma pessoa ganha em cada imóvel que ela investe é de R$ 56 mil. Então não é um valor baixo, é um valor legal, porque é um valor médio. Tem gente que ganha muito mais do que isso e tem gente que ganha menos. Mas se você conseguir comprar um imóvel e colocar para locação em um bom lugar, perto de lugares que tem shows, ou mesmo às vezes distante, também você consegue. Porque quando acontecem eventos em São Paulo, São Paulo inteiro lota. Então as pessoas não alugam só perto dos eventos. Elas alugam em lugares distantes também. Porque a linha metroviária, você pode fazer baldeação aqui para tudo quanto é lugar. Então São Paulo inteiro, a locação aumenta o valor por conta dos grandes eventos. Por isso que a média é de R$ 56 mil anual por cada imóvel. Imagina um investidor que tem 10, 15, 20, 30, 40 imóveis. Dá para ter um bom lucro. E não parando por aí, eu fiz mais uma pesquisa. Depois que o mercado de São Paulo ficou muito lucrativo para as pessoas que alugavam de curta temporada, começaram a surgir as empresas que administram esses imóveis. Ou seja, o investidor, ele não quer ter 10, 15, 20 imóveis e ficar cuidando de cada um deles. Neste caso, surgiram as empresas que cuidam das locações para o Airbnb. As empresas cuidam exatamente de tudo. Cuidam de toda a burocracia, cuidam de toda a locação, deixando que o investidor tenha uma renda passiva, onde ele não precisa cuidar de nada. Ou seja, ele pode ter 5, 10, 15, 20, 30 imóveis, que ele só apenas verá o resultado das operações. E veja, o mercado é tão promissor que até surgiram essas empresas especialistas para cuidar da administração. Eu ainda tenho aqui uma intuição comigo que essas próprias empresas um dia vão investir em mais eventos ainda, se não já investem, para que cada vez tenham mais pessoas vindo para São Paulo e eles ganhem muito mais com a administração desses imóveis. É uma coisa bem lógica para pensar, já que eles estão ganhando com a administração, eles vão fomentar mais eventos para que cada vez mais eles ganhem muito mais com essas administrações. Então, respondendo àquela dúvida inicial, onde alguns investidores e as pessoas que querem investir ainda sentem dúvida se realmente ainda é hora de investir por conta da grande quantidade de lançamentos que existe, eu acredito que sim. Pelas pesquisas que eu fiz, não existirá uma bolha imobiliária aqui em São Paulo. Cada ano tem muito mais pessoas vindo para São Paulo para morar ou para os grandes eventos e só com isso eu acredito que ainda vai faltar imóveis para a quantidade de pessoas que querem locar apartamento em São Paulo. E pelos preços que estão os imóveis do metro quadrado em cada região, eu ainda acredito que vai continuar subindo os preços, que vai continuar subindo o preço das locações, porque quem investe sabe que dá para ganhar muito dinheiro ainda. Quem investe sabe que o lucro só aumenta. A quantidade de dias locados por mês só aumenta a cada ano, não diminui. Então sim, vai ter muito mais imóveis, vai ter muito mais lançamentos a cada ano que passa e também vai ter muito mais pessoas habitando São Paulo e pessoas visitando São Paulo. Com isso, a conclusão é, você pode continuar investindo em imóveis em São Paulo ou pode começar a investir. Eu sou Luiz Broker, especialista em investimentos imobiliários e se você quiser me procurar, eu estou aqui para encontrar a melhor oportunidade para você.